O blogger dos bloggers, eu tenho um nome, é Miu Music Todo mundo tem alguém que nunca quer perder Que daria 100% pra não ver morrer Por isso às vezes é bom sentir que é o último segundo pra viver Valoriza o único mundo, vive agora e faça de tudo O sol não brilha pra quem não existe mais Então vais ter que lembrar, ainda és capaz Pois vem, vive por aquilo que satisfaz Se amanhã já não chegar, então já vivemos Por favor me pega, ou então já abrace Eu vou fazer o mesmo, antes que tudo acabe Por favor me pega, ou então já abrace Eu vou fazer o mesmo, antes que tudo acabe Passa momentos pra saber que nada vão dar pra trás E que não existe pra fazer algo que ninguém mais faz Quem vai me amar, se você não quer me amar Pela vida, por favor vamos celebrar Desde que seja, devagar não estraga ou nada Oh não, oh yeah Toma um culé pra atacar o mar O sol não brilha pra quem não existe mais Então vais ter que lembrar, ainda és capaz Pois vem, vive por aquilo que satisfaz Se amanhã já não chegar, então já vivemos Por favor me pega, ou então já abrace Eu vou fazer o mesmo, antes que tudo acabe Por favor me pega, ou então já abrace Eu vou fazer o mesmo, antes que tudo acabe Toma um culé pra eu governor, minha música Toma um culé pra atacar o mar Tão um culé pra Tão um culé pra atacar o mar Tão um culé pra Toma um culé pra atacar o mar Eu vou chorar sem